Um acidente entre duas ambulâncias, um ônibus e uma carreta deixou 21 mortos no Espírito Santo. O motorista do caminhão perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu no ônibus com mais de 30 passageiros. Chamas, gritos de socorro e um ônibus partido ao meio. Cenas difíceis de esquecer. Seu Hilton, de 84 anos, teve sorte. Isso aí, para uns 50, 60 metros além. De lá, olhando para trás, já viu o carro incendiando. O acidente aconteceu às seis da manhã na BR-101 Sul, próximo ao município de Guarapari, na Grande Vitória. O caminhão, carregado com 30 toneladas de granito, invadiu a contramão depois que o motorista perdeu o controle do veículo que tombou. O ônibus bateu de frente. Houve uma explosão e o veículo chegou a partir ao meio. Logo após, vinham duas ambulâncias, cheias de pacientes do interior, que tinham consultas marcadas na capital. 21 pessoas morreram. Outras 21 ficaram feridas. Dez ambulâncias e helicópteros foram mobilizados para o socorro às vítimas, que foram levadas para hospitais de toda a região. 13 seguem internadas. Parentes e amigos passaram o dia em busca de informações. A ex-mulher de Antônio vinha de São Paulo para visitar a mãe dela, de surpresa. A minha filha ligou para mim e falou, pai, a minha mãe, nem eu não sabia que ela vinha. Ela falou, minha mãe estava vindo fazer uma surpresa para a vovó e vovô e já é oito. Ela falou que ia chegar às seis horas, já são oito horas, ela não chegou e ela começou a chorar. O ônibus saiu ontem à tarde de São Paulo e estava a 50 quilômetros de Vitória. Foi tanto trabalho para retirar os veículos envolvidos no acidente da pista, que só no final da tarde ela começou a ser liberada e apenas parcialmente. Esses são os primeiros caminhões que rodam por aqui após dez horas de interdição. A perícia para apurar as causas do acidente deve demorar pelo menos 30 dias. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, há suspeita de falta de manutenção nos freios e nos pneus da carreta.